É isso aí, bom dia. Estamos aqui já em Joaquim Egídio, prontinho pra sair. Eu com uma mochila carregando quase uns 10 quilos de coisa aqui, que hoje viemos preparado, né Red? Diferente de lá de Santo Antão de Poço, hoje viemos preparado. Hoje tamo aí pra qualquer parada. Verê? E aí, pronto pra subir quase 2 mil de altura? É, é mais ou menos. Vamos, tamo sim. Hoje a pegada vai ser forte. Ó, o Verê acabou herdando aí a minha bike, né? E agora aqui, ó. A nova criança. A nova criança. Depois de muito tempo correndo atrás dessa GT, tá aqui a minha... O meu xodózinho. É isso aí. Bora lá? Pessoal, hoje o pedal vai ser pesado o negócio. Vai ser bom. Vamos que vamos. Esperamos não ter notícia de Samu. É isso aí, valeu. Vamos lá no Vibar. Lindo, né? Lindo, né? Maravilhoso. Olha isso. Paramos aqui com as... Com as nossas bikes. Olha que estradinha linda. Olha que maravilha. Agora, olha lá em cima. Em poucos... Em poucos metros a gente tem que alcançar aquele morro lá em cima, ó. E aí, seu Red, preparado? Cara, a paisagem ajuda demais, cara. Sempre, sempre. Vamos subir essa bagaça aí com tudo, cara. Vamos, que bom, né? Foi pesado. Top demais, cara. Top. Se era a subida que o Red queria, subida ele vai ter. É isso aí, valeu. Acabamos de sair do bairro do Vicentão. Aí a gente tá aqui, em umas pedras. A gente tá no ponto mais alto daqui da nossa viagem. Teria um ponto mais alto, que é lá em cima. Que a gente chama lá de Laje Oeste. Mas o pessoal andou dando relaxo e os caras acabaram fechando, né? O acesso lá. Então, mas mesmo assim, a gente tem essa paisagem. Ó, bem lá embaixo é onde que a gente vai descer, que é a estação do Jaguari. E depois de lá, a gente vai voltar aqui, três quilômetros e meio só de subida, pra chegar no bairro do Vicentão. Mas pra chegar lá, a gente vai por esse caminho aqui, dá uma volta de mais ou menos uns 15 quilômetros, mais ou menos, atrás desse morro. Desce, 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 depois sobe, 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 pra sair naquela estradinha lá, ó. Ou seja, hoje é o dia do barranco mesmo. Aqui tá bastante nublado, né? Não dá pra ver direito, mas pra cá tá Paulinha, Jaguariuna, pedreira mais ou menos aqui nessa direção. E depois tem Amparo, coisa e tal, tudo pra cá. Tem aquela área lá em cima também, que é alta pra caramba. Também tem trilha que vai pra lá. Ou seja, aqui tem trilha pra tudo quanto é lado. Dá pra fazer rápido? Até dá, se você vier aqui pra fazer treino. Mas igual a gente que veio pra curtir o dia, passar um dia legal, não tem como você não ficar parando e tirando foto. É muito da hora. E aí, seu Red, como é que tá sendo a experiência? Show! Tá sendo top demais. Local bonito, paisagem maravilhosa. Não dá pra passar... Dá pra bater muita foto legal. Não dá pra passar só arrebentando, né? Tem que parar. Tem ponto que a gente até dá uma forçada, mas chegar aqui você tem que parar. É obrigatório. Obrigatório mesmo. Show! Recupera o fôlego. Tá, tô. Tão zerado hoje. É isso aí. Vamos lá. Valeu. Porra! Ó, a gente tá margeando o rio Jaguari. Ele passa aqui embaixo. A gente já deu a volta nele por lá. Agora, deixa eu ver aqui até onde que eu consigo chegar. Aqui, ó. Lá em cima onde que tem aquela torre de alta tensão, tem umas pedras lá. Foi onde que a gente fez o vídeo. Um dos vídeos, né? E aí, de lá, a gente tá descendo. Descendo, descendo, descendo. Dá pra ver o morrão que é, né? E aqui a gente ainda vai, porque a gente tá acompanhando o rio. Então, a gente vai descer mais um pouco. Aí, depois, ali na frente, a gente vira um pouco à direita e vai subir um pouquinho. Mas, depois, desce de novo que a gente vai atravessar o rio na estação lá do Jaguari. E aí, depois, são mais três quilômetros e meio até o bairro do Vicentão. Só subida. Três quilômetros e meio só de subida. Bateria da câmera já tá indo pro vinagre. Que é muita coisa pra gravar. Muita coisa pra gravar. E o cabeção aqui acabou esquecendo de trazer. Eu trouxe o cabo do celular e não trouxe o cabo da câmera. Quando o cara fala que é três quilômetros, o coração vem e faz ó. Mas é isso aí. Vamos lá pra frente. Valeu! Estamos aqui tirando um descanso. Deixa eu ver quantos caindo que a gente tá. Não aguento nem agachar. Mandra, quer passar? O Cacilda. Vai ó, vazando. 23. Não, ainda não estamos na metade não. 50 aí? 50 e pouquinho. Ixi, não quero não. Metade vai dar lentinho. É. Não, acho que lá no Jaguari vai dar metade. O percurso é de mais ou menos 50 e pouco. Então, 23 e mais uns quebradinhos aí. Ah, não. É, 50? Não, então estamos na metade. 23 e pouco está na metade. 25 e metade. Ah, é porra. Já estou até calculando errado. Não calculo tanto. Isso mostra que eu estou melhor do que ele. É, ainda falta um pouquinho para a metade. A gente está todo dolorido. Porque, putz grila, não tem meio termo. Ou você está descendo desembestado, ou está subindo. Subindo. Morrendo, velho. Morrendo. Morrendo, morrendo. O bagulho é muito foda. Vai, Red. Dá o seu parecer. Cara, o negócio é foda. O negócio é foda. Meu, a subida você só falta empinar com a bicicleta, cara. De tão forte que é a subida. Impressionante o negócio, cara. Dá para fazer 100k hoje? Ah, dá. Dá para fazer 100. Sem condições. Sem condições. Mas é isso aí. O negócio é violento. Muito bom. Muito bom passeio. E a gente está parando, né? Bastante. Porque também é aquele negócio. Não adianta só você sair feito doido. Bom, como é que você não vai parar para ver uma paisagem dessa? Olha isso. E a gente ainda estava falando, que não sei se vai dar para vocês verem. Mas aqui, acompanhando o meu dedo. Isso daqui é um morro. Óbvio que é um morro, né? Mas dá para ver que tem uma estradinha ali. A gente está fazendo os cálculos aqui de que esse morro aqui deve dar, no mínimo, no mínimo, chutando baixo, uns 35 de elevação. É muita coisa. Muita coisa mesmo. Ah, dá para ver aqui pelas árvores, olha. Que você sai daqui e vai no morro lá em cima. Então assim, e ele deve dar o quê? Uns 350, 400 metros mais ou menos. Olha o cabo de aço. Como o cabo de energia subindo. É, é. Ah, dá para ver, olha. Cara, é absurdo. É, absurdo. E aqui, olha, outra coisa. Lá em cima, era o morro que a gente estava. E a gente desceu desembestado. Então, é assim. A gente andou 10 quilômetros no asfalto, de lá de Joaquim Egídio, até chegar na entrada para o bar do Vicentão. 10 quilômetros, a gente subiu em torno de mais ou menos uns 20, 25 metros de altimetria. Depois, nos próximos 5 quilômetros, a gente subiu mais de 250. Então assim, é muito forte. E fora de que você pega um barrancão, e não é só o barrancão. Fora do barrancão, ainda tem algumas curvas de nível que passa cortando. Que, nossa, você tem que jogar todo o corpo para frente. Aí você joga o corpo para frente, para não voltar, não cair de costa pedalando. Aí perde tração na roda traseira. E aí ela começa a patinar. E é pedregulho. Então assim, muito forte. Está sendo um desafio bacana para a gente. E é isso aí. Valeu. Depois de mais um baita subidão, subidão, subidão mesmo, a gente chegou de novo no topo. Para começar de novo a descida. Lembra que eu falei para vocês de lá das torres de alta tensão? Está de novo ela lá na frente. Ela já está na mesma altura que a gente está agora. E para vocês verem aqui embaixo o vale. Tudo o que a gente subiu. A lagoinha lá embaixo. E agora a gente vai descer por aqui. Aí tem aquele caminho lá embaixo. Até a gente sair de novo lá na estação do Jaguari. Aí a gente vai subir lá por cima para sair de novo lá no bairro do Vicentão. Que é só subidão. Ou seja, agora decidão do caramba. E depois a gente começa subida de novo. Assim que a gente chegar lá no Rio Jaguari, são três quilômetros e meio só de subida. E subida de lascar. Lá em cima está Campinas. Aqui, olha. Paulínia. Que é a direção aqui Campinas também. Paulínia lá em cima. Olha que lugar lindo. Hoje o dia está bem fresquinho. Deixa eu atravessar aqui assim. Porque aqui a gente está bem em cima de um morro mesmo. Está bem no alto. Aí deixa eu atravessar esse calipau aqui. Para vocês verem que do outro lado aqui já começa a descer o morro de novo. Então aqui já começa a descer de novo. Tem uma estradinha aqui. Mais barranco lá para baixo. E aqui é assim. Dá para ver que tem trilha aqui, tem trilha lá. Tem trilha para lá. Tem trilha para tudo quanto é lado. Então daqui você consegue chegar para vários lugares. Daqui você vai para Jaguariona. Você vai para Pedreira. Amparo. Socorro. Vai lá também para... Caramba, eu esqueço sempre o nome daquela cidadinha que tem ali. Vizinho de Joaquim Egídio. E depois já vai para... Se quiser daqui já sai em Bragança Paulista. Sai para tudo quanto é lugar. Tem muitos lugares aqui. Tudo pelo meio do mato mesmo. Apertei sem querer aqui. Não sei até onde que gravou. Mas dá para ter uma ideia aqui. De acordo com a altura que a gente estava lá da torre de alta tensão. Até aqui. Então a gente desceu muito e subiu uma cacetada. Mas é isso. Vamos começar a nossa descida agora. E a gente dá uma paradinha lá na estação do Jaguari. Valeu. Chegamos aqui no Jaguari. Caraca, puta descidão aqui. Chega a doer a mão para frear. Ainda bem que é freio hidráulico a chance de estourar um cabo. Não corre esse risco. Só se realmente furar a mangueira. Olha que coisa linda. Vamos atravessar aqui só para vocês verem o descidão aqui que a gente passou. Verê. Verê. Peguei o olho lá. Esse é o morrinho que a gente desceu. E aí ele vem lá de cima. Lá daquele alto. A gente vem descendo. Dando volta. Até para subir a pé é difícil. Aí ele faz uma curva ali e sobe. É muito engreir o negócio. Todo com a mão dolorida. De descer freando. E aí? Da hora, né? Caramba, cara. A gente tem uns miquinhos que... É. Vem na mão. Aí não tem meio termo. Ou você está subindo ou está descendo. São assim... E aí, Verê? Pouquíssimos metros. Igual aqui, né? Nessa ponte. Isso daqui que você costuma andar de plano. O restante... Ou você está sofrendo na subida. Ou está sofrendo na descida. Porque aí fala assim... Ah, descida. Você desce arrebentando. Não dá para descer arrebentando. Não tem gripe na descida. Porque elas são muito íngremes. E... E também passa carro, né? Então você tem que tomar cuidado para não... Não sair do seu caminho e de repente bater no carro. É complicado. E assim, ó. Aí aqui a gente vai pegar só esse pedacinho de plano e já começa a subida. E daqui a gente vai até lá no bairro do Vicentão. Só a subida. Só a subida. Só a subida. É isso aí. Valeu. E lá vem, Tio Verê. Vencendo mais um morro. Pedala, Robinho. Tá vivo? Força, Verê. Estou vivo. Pensa que está uma cerveja no final, cara. Mesmo que sem álcool. Liga o turbo. Morri, mas faço bem. Virou um zumbi, então, só. Rapaz. Então, só. A ciruginha lá é... Meio puxada, cara. Meio puxadinha. Meio puxadinha. Tira o pó da... Da garganta. Olha que lugar da hora. Quando o tempo está limpo aqui, dá para ver longe. Agora hoje está mais embaçado, cheio de nuvem. Não dá nem para ver direito, mas Paulínia está lá. Lá na frente. Campinas. É isso aí. Estou cansado para caramba. Olha a situação da criança aí, olha. Que herasso. Joelho doendo. Doi inteiro, inteiro o pó. Literalmente o pó, né? E dói joelho. E dói mão. E dói coluna. Dói tudo. Ainda faltam... Deixa eu ver aqui. Trinta e sete. Faltam uns doze quilômetros, mais ou menos, para a gente chegar. Aonde que o carro está. Aí devagarzinho estamos, olha. Parte mais difícil agora. A gente conseguiu superar. Tem ainda mais uns morrinhos ali, mas... Agora está de boa. É isso aí, valeu. Chegamos em Joaquim Egídio. Faltam mais... Só alguns metros para a gente chegar no nosso destino. Que ali o carro... A mão já não responde mais. As... As crianças aí. Sério. Eu estava preocupado aí, porque foi... Primeiro... Primeiro teste com a bicicleta. E vou falar uma coisa. Se ela não desmontou agora, não desmonta mais. Que costelada, desgramada que a gente pegou. Mas é isso aí. Estamos aqui. Estaçãozinha. Está cheio de gente ali do outro lado. E o que ajudou hoje foi o tempo. O tempo está muito gostoso. Está bem fresquinho. Aliás, por muitas vezes ele chega até a esfriar para caramba. Quando às vezes pega algum tipo de nuvem aí. Tipo de frio. Aí fica bem... Bem friozinho mesmo. Mas aí o corpo já começa a esquentar. Aliás, começa a doer tudo. Né, Zé Red? Cara, na hora que parar, que a gente parar mesmo... Que o sangue esfriar, né? É, por enquanto dá para pedalar. Mas na hora que parar a coisa vai doer um pouco. Me lembrou do nosso passeio de Santo Antônio, né? É uma pegada, só que aqui é cruel a subida, hein? É. Verê? E aí? Muito bom. Excelente. Cansado. Mas... Cara, mas assim... O que eu posso falar para você é que você está de parabéns, cara. E é isso aí. Valeu. Finalmente chegamos aqui no ponto de partida. Só três almas. Não sei quem está pior. Verê? Só a capa do Batman, só. Só a capa do Batman. Caramba, o negócio foi bravo. Boa, cara. Teve umas subidas aí que... Foi de lascar, né? Não, cara. Tinha subida aí que era... Cruel, né? Era pesado demais, cara. Muito forte a subida. Nossa. Agora o homem está abuto. Mas o Renato está aqui de novo. É. Só a alma de carro. Viu? Nem na subida do Santo Antônio da Poça eu usei a marcha mais leve. Hoje eu usei. E usei bastante ali por cima também. Olha, falar para você, cara. O negócio foi violento. Foi violento. E é isso aí. Agora a gente vai desmontar tudo aqui, colocar no carro, partir para casa, tomar aquele banho frio. É. E descansar. Porque é isso que a gente está precisando. Nossa. Como é que não precisa ser tão frio? Não precisa ser tão frio, cara. Não precisa ser. Pode ser. Pode ser um banho morno. É frio, frio. É isso aí. Valeu. O cara bocejando. Ou seja, vai chegar em casa e desmaiar. Chegar em casa, tomar aquele banho. Se der, tomar uma gelada. Se der? Deve ter uma cervejada. Não vou... Não vai abusar. Eu tomei quatro cervejas e passei mal. Já desintoxicou o corpo. Já estou livre de cerveja. O meu pedal hoje foi top. Nossa. Morro. Mais top. É isso aí. A gente acabou de chegar aqui em casa, os três, só a alma. Não, eu não vou falar, não. Eu não estou só a alma, não. Eu estou bem. Não, pior que isso. Estou cansado. Sim, sim. Não, não estou só a alma, não. Para falar a verdade, se tivesse que pedalar mais um pouco, eu pedalava. O pedal que a gente fez para Santo Antônio foi mais... Eu acho que eu cansei... Moeu mais a gente. Moeu mais. Eu estou me sentindo bem. Esse judiou. Esse judiou porque tinha ponto muito forte de subida. Então assim, levou ao extremo. Mas assim, a gente pedalou pouco. É um cansaço extremo. É um cansaço extremo. É. É um cansaço extremo. Mas foi usado ao extremo ali nas subidas ali, nas descidas também, porque tinha descida muito forte. Muito forte. Eu estou com a mão que eu não consigo nem fechar direito. Começou a doer a mão na descida. Mas assim, judiou menos do que no Santo Antônio de Poça, se for ver no geral, né? Mas as subidas, nossa, eu não tenho nem o que falar aqui. O negócio era violento mesmo. Então, o problema é que a gente está com a mão doendo porque é assim, lá vem carro ao contrário. E o problema também é que elas são muito íngremes, tanto para subir quanto para descer. Então não dá para você soltar porque são muitas curvas e se você solta, se esfrega e ali, dependendo do lugar ali, sai no saco preto. Sai, né? Isso ali é violento. É violento o negócio. A passinha. O negócio estava saindo até ali as banhas de fora. Puxei de óbvio. Puxei de óbvio. Pegou no flagra ali, eu te verei. Então assim, era muito forte. E o problema também de lá, olha, foram 10 quilômetros mais ou menos que a gente saiu do nosso ponto e foi asfalto até chegar na terra. E ali a gente deve ter subido ali por volta de uns 30 metros no máximo, no máximo. 10 quilômetros a gente subiu no máximo uns 30 metros. Depois disso, era só morro e pirambeira. Morro e pirambeira. Não era aquele negócio, ah não, é uma subida e uma descida. Não, era parede e pirambeira. E muitas curvas. Então, você começava a pegar velocidade, né, Verê? E aí o que que acontecia? Ela começava a ir reto, porque você não consegue... Muito pedregulho também, né? Pedregulho, tira a estabilidade do bicicleta. Você não consegue fazer curva com a bicicleta, você vai reto. Você começa a escapar de lado assim, ó. E foi o que aconteceu comigo que eu não gravei. Porque também, ó, acabou, eu nem sei onde que foi que acabou a bateria da câmera, né? Mas olha, de novo, foi um livramento. Foi um livramento porque ela começou saindo e ainda era off-cumber, ou seja, a curva ia para a esquerda e a inclinação era para a direita. Então, começava a bater ali e muita costela... Joga para o canto, gente. É, e muita costela e muita pedra. Quando que você bate na pedra, que você pula, você perde completamente a estabilidade. E aí a bicicleta, por mais que você vire o guidão, ela continua indo reto. E eu só consegui voltar para o caminho porque eu saí lá no meio da valeta, passei enroçando com a cerca no meio do mato. No meio do mato e consegui. Vocês falaram que tinha o cara que estava subindo de bike, né? O cara parou. Ele falou que ele ia te ajudar. É. Já esperou o pior. Já esperou o pior. É. E o duro que, tipo assim, depois a gente desceu ainda muitos metros para eu conseguir parar. E eu veria, você quer parar para respirar um pouco ali? Você quer esperar algo para o que eu cansar? É. Mas aí depois você acaba com o filho, não passa uma agulha. É. Não, isso nem precisa. Não passou uma agulha, não passava o Wi-Fi o negócio. Mas é isso aí. Foi punk, foi gostoso. A gente está cansado, mas eu estou me sentindo bem. Acho que eu não vou desmaiar. Não, foi um pedal extremamente longo. É. Foi um pedal que judiou demais. Judiou. Você, às vezes, na subida estava ali tentando pedalar e o negócio patinando, jogando o corpo para frente. Então, muito extenuante. Mas foi muito show de bola. A gente nunca pensou que fosse usar tanta marcha leve igual a gente usou hoje, cara. E realmente, hoje faltou até a bisavó, a bisavó, para falar a verdade. A vovózinha não estava dando conta, não, cara. Estava faltando. Você é louco, cara? Que subida forte, cara. Mas foi legal, foi gostoso. Show de bola. Eu voltaria, tranquilo. Voltaria ou eu vou voltar? Eu vou voltar. Vamos voltar, então. Faremos que eu. É. Com certeza. Então, é isso daí. Depois eu vou linkar todos esses vídeos aí, ver como é que eu vou fazer para colocar em ordem ali, ver o que tem. Se é que dá para também, principalmente descida. Eu lembro que antes de acabar a bateria, a gente estava num decidão. Não sei se vai conseguir enxergar alguma coisa, porque era muita costelaiada. Então, eu acho que batendo muito ali, não sei se a imagem vai estar boa, né? Costela com muita por cima. Com muito pó. Então, eu preciso primeiro dar uma olhada nas imagens lá para ver o que dá para aproveitar para fazer o vídeo. Mas é isso aí. Valeu. Valeu, galera. Valeu, galera.